Eu tenho uma recomendação hoje que não é nem de um jogo de videogame, nem de um filme e nem de uma série. É uma recomendação de um jogo de tabuleiro. Eu acho que é um board game, ele é um board game. Eu tenho ele, eu jogo sempre ele com a minha família e tal, quando eu vou na casa da minha mãe ou quando eu levo na casa de alguns amigos. E ele é muito legal, é um jogo cooperativo, deixa eu colocar na tela do navegador. É esse jogo aqui, chama Ilha Proibida. A caixa dele é uma lata, né? É uma lata. Mano, esse jogo ele é muito bom. Ele é um jogo pra jogar cooperativo, você não joga contra as pessoas que estão junto com você, você joga junto com elas, porque o objetivo do jogo é você ir pra uma ilha que ela tá inundando e você precisa pegar os tesouros que tem nela antes de ela inundar por completo. Então, como que funciona? Cada personagem, você pode ser... Acho que existem quatro tipos de personagens diferentes, quatro ou seis personagens diferentes e cada um tem uma habilidade. Por exemplo, existe o nadador, que é um cara que consegue passar por trechos que já inundados da ilha. Tem um cara que é o mensageiro, que ele consegue pular mais do que uma casinha da ilha, porque o tabuleiro, no caso, é composto por várias cartinhas e no seu turno você pode andar determinadas casinhas. Então, dependendo do personagem que você é, você consegue interagir de uma forma diferente no tabuleiro. Eu queria procurar, tipo, o tabuleiro montado. Isso daqui é mais ou menos o tabuleiro montado, são essas cartas assim, desse jeito. E conforme a ilha vai inundando, as cartas vão sendo viradas de... Coloca ela, tipo, no verso. Ou se a área já inundou por completo, você tem que tirar do tabuleiro. Mas, assim, é meio complexo explicando, né, sem estar jogando ele, sim, de fato. Mas o objetivo é recuperar quatro tesouros antes de tudo ficar inundado e conseguir chegar na área de ir embora, que é uma área que tem um helicóptero, que é uma casinha que tem aqui em cima. Dá pra ver aqui em cima que os quatro amigos, né, tem que chegar até o helicóptero pra vocês conseguirem fugir da ilha e ganhar do jogo, né, ganhar do tabuleiro. Então, assim, é muito divertido. Não sei se ficou muito claro, mas, assim, pra quem gosta de jogos co-op, eu recomendo demais ele. Eu não lembro exatamente quanto ele custa, mas deve estar na faixa de uns 150 reais. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Ilha proibida, devido... Tá dentro do que a gente normalmente tem como jogo de tabuleiro, né? Normalmente a gente tem um preço parecido. Exatamente, ó. Eu vou abrir dois sites aqui, ó. Um tá 157 e o outro tá 149. Então, assim, os preços que vocês vão achar vai ser nessa faixa, mas vale muito a pena, porque é muito divertido. As partidas também não são gigantescas. Você consegue fazer uma partida inteira, sei lá, em meia hora, no máximo uma hora, assim, você termina uma partida, né? Pra quem tem pouco tempo pra jogar, ele vale super a pena. Então, assim, a minha recomendação de hoje, A Ilha Proibida, muito bom, muito da hora. E aí, eu vou te ver. E aí, eu vou te ver.